Pra você que não me conhece, meu nome é Maria da Guia e a minha especialidade é ajudar você, mulher ou homem, a ter uma renda extra a partir da cozinha da sua casa com a confeitaria, mas não qualquer confeitaria. Confeitaria padronizada, de forma que você não joga nada fora e, consequentemente, tem mais lucro. Se você elimina prejuízo, você, consequentemente, tem mais lucro. Mas atenção, lucro vem com conhecimento junto, tá? E hoje eu venho apresentar aqui uma continha que não fecha pra você, pra que você entenda um pouco mais sobre a sua vida, o seu universo da confeitaria. Você fica olhando na janela a confeitaria na vida dos outros. Tá passando na janela, você tá andando num trem e você tá olhando, nossa, olha aquela confeiteira que linda, que ateliê maravilhoso, que batedeira linda e ela ostenta e ela viaja pra Dubai e você fica olhando na janela. Tudo passando pela sua vida, mas você não tem condição de pegar e alcançar com a sua mão aquilo dali. Por quê? Primeiro, porque você tá olhando demais pro sucesso do outro. Segundo, porque você não está investindo em você. Você quer aprender, você quer resultado, mas você não quer investir pra ter o resultado que você espera. Tá vendo que não fecha a conta? Então, é isso que eu venho te apresentar aqui pra fazer com que você faça uma reflexão sobre a sua vida profissional. Você é confeiteira? Você trabalha há quanto tempo na confeitaria? Ou você nem começou ainda a trabalhar na confeitaria? Porque você não acha nunca que está preparada justamente porque você não tem coragem de investir. Tá muito bom, tô fazendo aqui pra família, tá tudo bem, eu já faço uma economia boa. Então, tá tudo bem, tá valendo, eu faço só pra família. Já é uma economia boa. Sim. E as vezes que você colocou a massa fora, deu errado o recheio, você não sabe nem como pedir o valor dos ingredientes pro cliente que tá... Pro cliente não, pro familiar que está aniversariando. Você dá seu trabalho, você dá tudo, mas as vezes você não tem grana pra poder estar bancando todo o material. Nenhum material você sabe pedir. Sabe por quê? Porque você não tem conhecimento. Em contrapartida, outras confeiteiras que já tem muitos anos de confeitaria, também trabalham sempre no improviso, começaram pela necessidade e continuam sem saber se estão ganhando, perdendo ou empatando. Vende muito, tem algumas. Eu tenho algumas alunas assim. Vendiam muito, vinha gente de outras cidades. Pra poder comprar o bolo dela. Quando ela fez a precificação, ela descobriu que ela vendia muito, porque ela não vendia. Ela simplesmente trocava moeda. Trocava seis por meia dúzia. O que ela tirava, mal dava pra ela repor os ingredientes no lugar. Ah, porque o bolo é caro. Ah, vai ficar caro. Gente, se você quer progredir, se você quer resultado, você precisa passar pelo processo. E o processo faz parte conhecimento. Se você não consegue conhecimento, um conhecimento sólido, consequência, você precisa ter sequência. Ah, eu tô vendo um curso gratuito, eu participo de todas as aulas, eu anoto as receitas. Maria, eu sigo tudo à risca. Tudo que você dá, eu acompanho. Ok. Eu sei disso. Eu sei que você é dedicada, aplicada, nos cursos gratuitos. Só que você já viu alguma confeiteira profissional que vende cursos entregar o conteúdo dela todo gratuito? Então, o que você vê é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Sabe o que que significa? O gelo, quando ele solidifica lá dentro do mar. O que fica pra fora da água é muito pequenininho em relação ao que tá embaixo da água que você não vê. Então, a confeitaria tá abaixo do nível do mar. Tá todo lá embaixo e você não tá vendo. Você só consegue enxergar a pontinha do iceberg, a ponta que está para fora, que é uma mostragem do serviço de toda confeiteira que ela te mostra pra que se você gostar do trabalho dela, você consiga alcançar um resultado melhor adquirindo, fazendo inscrição, sei lá o que. Enfim, comprando o curso dela, o produto dela. Isso é em qualquer área. A pessoa não quer investir. Não, mas eu não posso, eu não sei o que, eu não tenho grana, eu tô desempregado. Existem milhões de desculpas para você. Só que a grande maioria dos profissionais sérios não vem na internet brincar. Ele entrega um conteúdo de valor. A grande maioria, tá? Ele entrega um conhecimento de valor. Que a partir daquele conhecimento que ele está te entregando de graça, isso eu me incluo, você já consegue trabalhar e ganhar dinheiro. Então, essa desculpa de que não tenho dinheiro, isso não funciona. O que você não está conseguindo gerir é todo o conhecimento que você está adquirindo. Então, se você quer resultado, ache uma solução. Invista no curso do profissional que você mais admira, que você acha que vai mais ajudar. Ah, Maria, você não conhece, você não sabe da minha história, eu já investi e não tive resultado. Certo? Você foi atrás de quem te prometeu 5K, 10K, 20K, vem pra cá que você vai ganhar, sua vida vai ser fácil. Você foi atrás disso? Você foi atrás de coberturas que não derretem no sol? Você foi atrás de promessas exageradas? É igual, é curso de emagrecimento que promete que você emagrece da noite pro dia. Ó, você pode continuar comendo hambúrguer e você vai emagrecer. Ah, pelo amor de Deus. Se fosse assim, eu tava magra. Ok? Então, assim, quando a promessa é demais, o santo desconfia. Então, parem com isso. As pessoas pegam, a maioria de nós, eu me incluo nisso, pela soberba, pela ganância. Então, gente, quando você vê uma coisa que é boa demais, desconfia. Todo o processo de crescimento exige um pouco de sofrimento. Você não vai aprender se você não parar pra estudar, por exemplo. Isso custa, vai abrir mão de um filme com pipoca, vai abrir mão de um passeio com a família. Pra quê? Pra estudar, porque você já trabalha muito tempo, você trabalha a semana toda, você só tem aquele horário pra estudar. E você precisa se dedicar. Agora, não pensa que você vai ter resultado sem fazer nenhum investimento e nem fazer sacrifícios com horas de estudo. Ok? Então, procura tá fazendo uma reflexão sobre isso e muda de vida. Você quer resultado? Precisa mudar de atitude. Tá fazendo tudo sempre igual, tá dando errado? Então, tá na hora de virar essa chave e conseguir o resultado que você espera. Agora, esse resultado que você espera, você não vai encontrar ele sentado na cadeira, na poltrona, vendo filme com pipoca. Você vai conseguir ele estudando, fazendo um investimento, correndo atrás. Ai, mas eu não tenho, não tenho, não tenho um centavo. Vai trabalhar com um curso gratuito, certo? Conseguir fazer um investimento, por exemplo. No curso gratuito que eu dou, dá pra você trabalhar com esse tamanho de bolo, aproveitar aquela massa pra fazer bolo no pote, pra fazer bolo recheado, o que eu ensino, né, o profissional, você consegue fazer a mesma massa assando em outra assadeira pra fazer cupcakes, pra fazer bolo caseirinho, pra fazer bolo na marmita, pra você fazer fatia de bolo. Quantas coisas você pode fazer? Com os recheios você pode fazer copo da felicidade, rechear qualquer outro tipo de massa, inclusive brownie, e etc. Então, gente, o que você tá fazendo com esse conhecimento, e é um curso gratuito atrás do outro, e não faz nada com ele? Então, a gente consegue, quem não tem nada, ah, eu tenho, sei lá, o auxílio do governo que eu recebo. Tá sol, vai vender água na praia. Vai vender um refrigerante na praia, um picolé. Não moro, aqui não tem praia. Tem praça, onde as pessoas se reúnem pra brincar, pra jogar futebol. Vai lá vender um sacolé, din-din, não sei como é que se chama na sua região. Quando a gente quer trabalhar, a gente consegue. Agora, se você ficar dando desculpas, ah, porque eu não posso, ah, coitadinha de mim. Você acha que todo mundo trabalha, por que mesmo, hein? Todo mundo trabalha pelas mesmas razões que você deveria trabalhar, pra ganhar o seu sustento. Então, corre atrás, porque se você ficar parado, reclamando, nada nunca vai acontecer. Então, feche essa conta. E a conta só fecha quando você tiver consciência que você tem um problema, que é a falta de conhecimento. Você só vai conseguir esse conhecimento quando você tiver princípio, meio e fim de um todo, de um negócio. Você não pode simplesmente pegar a pontinha do iceberg e achar que aquilo vai resolver a sua vida, porque, afinal de contas, tem tudo de graça mesmo. Cada um fala uma coisa diferente e você fica aí, sabe aqueles bobos da corte, correndo de um lado pro outro? Desculpa a expressão, mas é verdade. E eu já vivi assim também por um tempo. Eu já vivi assim até por um tempo, quando eu percebi que isso não ia mudar e que eu precisava ter princípio, meio e fim. Quando a gente tem princípio, meio e fim, a gente consegue. E se você investiu naquela promessa fraudulenta de vem pra cá ganhar 10k, também aí um pouco da culpa é sua também, porque acreditou em promessas que são... Né? Vamos combinar. Então, vamos mudar essa situação. Procure um profissional que você goste. Se for eu, ficaria honrada. Se não for, procure outro, tá? Procure outra pessoa que realmente tenha alguma coisa pra te oferecer, pra que você mude a sua realidade e tenha o resultado, o êxito que você tanto busca. Combinado? Deus abençoe.